Pensando em se aposentar, parece uma ótima ideia, né? Mas é preciso prestar bastante atenção às novas regras que entraram em vigor neste ano. As normas fazem parte da reforma da Previdência aprovada em 2019. A Fernanda é servidora pública e começou a trabalhar no Ministério Público Federal com 19 anos de idade. Atualmente com 56 anos, ela está perto de se aposentar. A servidora sabe exatamente quando poderá parar de trabalhar, porque o órgão onde atua criou um sistema que permite aos trabalhadores saber a data exata da aposentadoria. Aqui no meu órgão tem um sistema que a gente vai acompanhando, vai mudando lá, vai dando as opções por onde a gente se aposentar, qual a regra, né? E eu já sabia que quando eu fizer 57 anos é que eu posso me aposentar. Fernanda faz parte do grupo de trabalhadores submetidos às regras de transição para a aposentadoria, criadas com a reforma da Previdência em novembro de 2019. Mas para muitos que estão no mercado de trabalho, não é tão simples programar a aposentadoria. Isto porque são muitas as regras e é preciso ficar atento para não perder dinheiro. Com o sistema atual, é possível se aposentar por pontos, contabilizados a partir da soma da idade e do tempo de contribuição. Neste ano, por exemplo, a regra diz que as mulheres precisam de 91 pontos, com pelo menos 30 anos de contribuição. Já os homens precisam atingir 101 pontos, com pelo menos 35 anos de contribuição. Esses números sobem a cada ano, até 2035, quando mulheres precisarão somar 102 pontos e homens 105. Outra possibilidade de aposentadoria é pela idade mínima. Neste caso, o trabalhador não tem os pontos necessários, mas possui tempo de contribuição. A partir do ano que vem, são 58 anos e 6 meses de idade para mulheres e 63 anos e 6 meses para homens. Essas idades também vão aumentando a cada ano, chegando a 62 anos em 2031 para as mulheres e 65 anos para homens a partir de 2027. Algumas das novas regras da Previdência, aprovadas na reforma de 2019, são criticadas por entidades que representam os aposentados, a sociedade civil e os sindicatos. De acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o governo deve apresentar proposta ao Congresso Nacional ainda neste ano para rever alguns pontos do texto. Nós temos o Conselho Nacional da Previdência Social, que é o conselho quadripartite, tem representação dos trabalhadores, dos aposentados, dos empresários, das entidades patronais e dos empregados e do governo. Com esse conselho é que se vai discutir qualquer tipo de encaminhamento que a gente pode fazer a partir deste ano de 2024. É isso que nós vamos fazer. Eu quero ver os pontos que são mais fragantemente, notoriamente, todos percebam que são injustos para corrigir. Eu dou esse exemplo da questão da pressão da mulher ou do homem, que também pode a mulher morrer e ficar para o homem, que é só 60%. E se você quiser saber com mais detalhes quando vai poder se aposentar, basta baixar o meu INSS na loja virtual do seu smartphone. É rápido e fácil. Fica a dica.